Tá com papapá, tá claro, tô no ar A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo A não ser que você me apague no meu corpo